Não somos movimento, não somos os novos, não somos nada, nem pobres, porque pobre, segundo os poetas de rua, é quem não tem as coisas. Cala a boca, negro. E pobre, aqui não tem vez, cala a boca. Cala a boca não, agora a gente fala, agora a gente canta, e na moral, agora a gente escreve. Quem inventou o barato não separou entre literatura boa, feita com caneta de ouro, e literatura ruim, escrita com carvão. A regra é só uma, mostrar as caras. Não somos o retrato, pelo contrário, mudamos o foco e tiramos nós mesmos a nossa foto. A própria linguagem, margeando os não da margem, marginalizando e não os marginalizados, rocha na areia do capitalismo. O sonho não é seguir o padrão, não é ser o empregado que virou o patrão, não, isso não. Aqui ninguém quer humilhar, pagar migalhas nem pensar, nós sabemos a dor por recebê-las. Não somos o contra, nem a sua opinião. Não viveremos ou morreremos, se não tivermos o selo da aceitação. Na verdade, tudo vai continuar, muitos querendo ou não. Eu vejo muito discurso bonito, falando, não, essa coisa de ficar pegando na língua americana e tal, não, tem que ser aberta, as culturas têm que se trocar, né? Só que a gente, o que acontece aqui é um estupro cultural, porque não tem troca nenhuma. Você vai, nos Estados Unidos não tem nenhum bar chamado, sabe? Não tem nenhuma propaganda, que nem acontece aqui, até propaganda de pilha já é inglês, cara. É 24 horas de tensão, assim, você vai, é, off-side, sabe? Não é... Não é desconto, né? Não é true. E eu vejo pessoas reclamando disso e eu cheguei no conceito que tem que reclamar mesmo, porque as coisas culturais estão ficando para trás. Aí fala, não, mas o povo tem que ter força para, né, sobreviver sua cultura, apresar da ingressão da cultura estrangeira. A gente não tem força nem para poder levantar de manhã para trabalhar, porque não tem alimento dentro de casa para você poder se estruturar. Aí o cara fala assim, não, mas já melhorou na periferia, pô, todo mundo está se alimentando. De pão. É 10 centavos o pão, a mãe de família compra 10 pães, os filhos comem pão o dia inteiro. Entendeu? Enquanto um país que 300 famílias domina tudo. No teatro marginal, não tinha espaço nenhum para os escritores. A gente fica na rua vendendo os livros, fica trampando, principalmente eles, tá ligado? Eu comecei assim, vendendo meu livro na rua, não tinha respeito nenhum, ninguém te respeita. O cara pega seu livro, ele, ah, é, tá, ele não dou cinco para te ajudar, sabe? Então ele não quer comprar sua literatura, ele quer te ajudar. Poucas pessoas sem conta que te respeitam, né? E a gente agradece até essas, poucas, que são essas que mantêm a gente. Mas, no final, você monta um livro e o cara, não, por que eu não estou, tal? Ele está dominando o país todo, mano. A única revista que saiu com escritores que não tinham vez é a literatura marginal. Porque todas as outras revistas só tem elite. Ninguém convida mais ninguém para nada. É o filho que escreve, o historial é o primo. Não, então, eu sou a exceção, porque a mídia, de tempos em tempos, ela abre um buraco e fala, não, vamos pôr um deles lá para dar um refresco. Você acha que você é um refresco? Ah, eu acho. Você é um refresco do quê? Eu sou um refresco para ninguém reclamar mais que não tem ninguém ali. Então a mídia não está fazendo nenhum favor. É que as pessoas querem ler sobre isso também. Só que muitas vezes me incomoda por ser tratado como uma coisa... Nossa, olha que diferente, exótico. Olha que exótico. O que não é o sabotagem era tratado. O helião é tratado. As pessoas são tratadas como exóticas. A gente não é exótico.